E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Gente, hoje eu estou arrasando. A Mami, o que aconteceu, querida? O que mandaram eu passar esse negócio na boca? Cadê? Cadê? Parece que está cortando um pouco. Gente, olha só. Gente, dá oi, né? Oi! A boca está apinicando. Eu vou ficar com a boca grande. Isso aqui é um... É um gloss. É um gloss. É um gloss que aumenta os lábios. Aí eu falei, Dirícia, passa. Está parecendo um cavalo. Mas o que acontece? Parece que está cortando assim, ó. Está apinicando, né? Eu duvido. Parece que está cortando. Passa, Uizinho. Passa. Só pra ver, mas será que eu consigo ver? Vai. Não, mas passa mesmo. Vai lá, Marcelo. Passa nele. Não, passa. Passa, Marcelo. Passa, passa. Aí, ó. Está dergolando, ó. Está dergolando. Daqui a pouco... Não, tem um tempinho. Tem tempinho. Tem tempinho. Não. A minha boca está assim, ó. Nossa. Está queima. Parece que está queimando e está gelada ao mesmo tempo. É uma sensação muito esquisita. Ela só está queimando, só. Vocês viram se é para a boca, né? Passa, passa. É para a boca, oxe. A Marcele sabe, né? Ela está enganando. Não sei. Você nem sabe. Passou a primeira mão. Bom, pessoal. Hoje a gente vai dar uma volta, eu e a Mabi. Né, Mabi? Tá, mano. Hoje vamos dar uma volta de Fusca. Mas não é uma voltinha no condomínio, não, né, Mabi? Não. A gente vai pegar a estrada. Vamos dar uma volta com o Fusquinha da Bibi lá na rua. Vamos levar no posto para abastecer que está sem gasolina. Misericórdia. Vamos passar protetor, né? Passar protetor. É para proteger minha pele. Bom, mas tem um porém. O Fusca da Bibi está meio preso. Não tem perigo de acabar gasolina no meio do caminho também não. Tem. Não tem perigo. Tá preso. Meio de acabar gasolina. Não, deixa eu falar porque está preso. Porque a gente colocou os portão, né? Ah, tá. Entendi. E assim... Não passa mais o Fusca por aqui. Ai, meu amor. Gente... O Fusca está na lateral da casa. Só que o Luiz colocou os portão e nós não tiramos o Fusca daqui. É muito bom. Acho que o meu bracinho de gringo vai erguer isso aqui. Tem uma mesa aqui de pingue-pong que a gente tem que tirar primeiro. E o cara começou a barrer a grama. Obrigado. Bom... Luizinho, tem que tirar a mesa primeiro. Bora lá, hein, Luizinho. Meu Deus! Será que tem gasolina, gente, pra chegar no posto? Eu tô achando que não vai passar vergonha. Sei não. Olha aí. Olha aí. Domino! Pô! Vou pegar as paraxas. Peraí, peraí, peraí. Vou passar na baliza. Ó, pera. Tem que direita o volante. Ai, meu Deus do céu. Não freia isso aí, não? Eita! Não tem gasolina. Olha lá. É pra isso que a gente vai no posto, pra pôr gasolina, entendeu? Não, mas eu... Eu sei que o que tem aí, dá pra gente chegar no posto. Não, eu estudei autoescola. Vamos ver se pega. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que medo. Acho que nunca doi. Claro que nunca doi. É melhor eu ir pro povo. Pera, tio. Meu Deus do céu, que medo. Ainda bem que aqui tem um freio no meu, né? Ali? Oh, pegou! Pegou? Que medo. Help me! Eu acho que é bom a gente parar, já. Pera. Tem que trocar a marcha. Tem que trocar a marcha. Como que é? A história aí, se acabar aqui não é faz? Ah, você vai empurrar nós. Eu vou ter que empurrar, mas é na descida. Aí vai na banguela. Não tem banditinho não, gente. Eu já não preciso pegar, hein? Rapaz, você vai sair com isso agora? Vou. Senão desliga. Eu vou esperar o seito, então. É. Oh, meu Deus. Vai, Dino, hein? Boa glória. Cuida, senhores. Mais uma oração. Tô. Tô falando, meu Deus. Tô trocando marcha, hein? Uh! Que fome, meu Deus. Tô trocando marcha, hein? Uh! Tô trocando marcha, hein? Que lindo todo! Vamos ver qual é o alcançado. Você conheceu? Vai ter que subir? Ai meu Deus! Tava achando que era criança que tava. Amor, tá todo mundo aqui? Vai! A gente já passa vergonha que acha... Música Meu Deus! Tô nervoso! Tava saindo e não tava indo mais. Acabou a gasolina! Ai gente, acabou. Acabou, gente. Ai que perdoe. Acabou a gasolina, eu falei! Falei. Eu quero ver o que tu vai fazer agora. Ai, que lindo! Que lindo! Alguém, please, traz! Olha, o posto tava aqui. Nossa, né? Tava chegando no posto. Tava chegando no posto. Tava chegando no posto. Tava chegando no posto já. Fiquei que nem da partida mais. Tô cometer quebrada. Mano, vou tirar uma foto de vocês. Mano! Que louco! Olha o carro aí, ó! Ah, era isso? Tava travado. Aí é só você ir atrás. Você empurra atrás da boquiando. Não adianta ficar danando. Trau. Tá. Uhul! Que cena, hein? É bom que o Gui faz um exercício, uma caminhada. Já fiz a cadeirinha. Aí, olha que paisagem que você tá vendo. Agora vai, hein? Meu Deus do céu, gente. Nós tivemos que entrar aqui na estrada de terra porque ia ter que dar uma volta muito grande lá na Frentona. É um tempo. Olha o meu tempo. O nosso, o nosso. Nossa, só a franzinha pra pôr a gente nesses apuros, viu? Tô com medo de ter estragado, de verdade. Estragou, não? Não, será? Nossa, eu cansei, meu. Ai, cansa? Tô feliz. Eu tava correndo na velocidade de um carro. Não, não. De um carro acelerando, mas eu tava acompanhando os carros. Chegamos no Poço, galera. Graças a Deus. Eu não vou conseguir, né? Conseguiu. Sabe quando você fala, ah, não vai acabar, não. Eu falei, eu falei. Não, você falou, mas sabe quando a gente nunca acredita? Que é muito perto. É pertinho, né? Ainda bem que o Poço é perto. Se fosse no outro, tô chegando. Morreu. Não sei como. Gasolina. Você tem galão pra vender aqui também? Tem. Porque ele é... Dá pra garantir, vai que não fica daí. Não sobe. Tá enchei agora mesmo, né? Ai. Graças a Deus. Glória. Meu, certo. Tomara que dê pra ligar agora, que eu fiquei preocupada. Porque aí, se ele parou, o acelerador vai. O acelerador dele foi assim, ó. Pra baixo. Tem medo de ter quebrado de novo. Quebrou não. Será que vai pegar? Ai, pegou. Graças a Deus. Motorizada de novo. Graças a Deus. Torcinha pra ninguém passar por cima. Ai, Deus. Parece que ele vai desmontar mesmo, né? Parece. É. Buraco. Ô, Glória. Chegamos viva. Amém. Ninguém passou por cima. Todo me encergou. Só deu uma segurante um pouquinho no canto. Ah, mas foi pouca coisa. Um parqueirão só. Muito. Tá tranquilo. A outra vem de frente, ó. Ô, Damon. Ai, meu bonito. Ai, meu bonito. Ai, meu bonito. Será que eu encostei ali? Eu encostei ali, uma vida. Encostou. Encostou. Empurra lá pra mim. Ô, Damon. Ô, Damon. Bravo. Chegamos. Gente do céu. O que foi isso? É emocionante. Vai. Aqui no canal da Franzinha tem adrenalina. 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 Ai, meu Deus. É isso aí. Adrenalina, uizinho, empurrador. Nossa, uizinho. Eu fiquei com dó. Achei que ia te dar muito parte. Meu, eu tava correndo muito rápido. Porque tava vindo um monte de carros. Aham. Aí eles ficam acelerando a gente. Ali é muito perigoso. Você viu o último que achou ruim, né? Não. Opa. Mas então, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti pra caramba. E você, Mabin? É isso. Tchau.